Por falta de confirmação de testemunhos em juízo, a quinta turma do STJ decidiu despronunciar acusados de homicídio. A despronúncia ocorre quando a decisão judicial que reconheceu os indícios de autoria de um crime é revertida. No STJ, em razão da ausência de confirmação na fase judicial dos depoimentos testemunhais prestados durante o inquérito policial, a quinta turma concedeu habeas corpus para despronunciar três réus acusados de homicídio. De acordo com os autos, a pronúncia dos acusados foi fundamentada em dois depoimentos extrajudiciais. No primeiro, a testemunha não confirmou em juízo as suas alegações à polícia. E a segunda testemunha não foi localizada para que as declarações fossem repetidas. Mesmo assim, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a pronúncia e considerou suficientes os indícios de participação dos acusados no crime para levá-los ao tribunal do júri. No STJ, o ministro Ribeiro Dantas lembrou que no Estado Democrático de Direito, a convicção do magistrado deve ser extraída das provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa. Para o ministro, a prova produzida extrajudicialmente é formada sem o devido processo legal. A turma entendeu que manter a pronúncia dos acusados significaria admitir que a prova produzida no inquérito é suficiente para submeter um réu ao tribunal do júri, sem a necessidade de confirmar nenhum elemento de prova na fase judicial do processo. Diante desse entendimento, os ministros concederam habeas corpus de ofício aos réus para caçar o acórdão do Tribunal de Justiça Gaúcho e despronunciar os acusados. A decisão foi unânime. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti